O prefeito do povo, o prefeito que Alton Rodrigues abraçou, que Alton Rodrigues abraça, eu, a festa é com você, vamos receber ele com a salva de palmas. Pela, 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 prefeito Lílton! Boa noite. Lílton, 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 Lílton! Porque esse carinho desse povo, Adelardo Neto, o carinho desse povo por vocês que estamos aqui na representação política, é muito importante. E isso cada vez mais aumenta a nossa responsabilidade e retribuir esse carinho a todos vocês. Porque hoje Até me crava Discussar em frente é meu Porque Tem muitos ex Exim, velhadão, exim, não sei o que Falando mal do nome Baracho E eu vou dizer a vocês Sinto na sequência do meu grupo Que aqui a gente está Para convencer A vocês que aqui tem a melhor proposta Aqui já tem um projeto de andamento Aqui já tem trabalho executado Porque seria fácil Se a gente pudesse pegar esses Mitidinho a políticos E fosse numa praça pública Comparar serviço prestado Faça soma Faça soma de serviço prestado aqui Em nome do Abelardo Com nome de Abelardo Filho Com nome de Nixon Baracho Com nome de Geraldo Magera Com nome de Suzana Faça uma soma E vamos discutir o que é política Não é se maquiar de político Viajar com o povo Vai ser bobo E eu vi Asneira Revolquinha própria Aqui a gente não pode ter Revolta própria não Aqui tem que ter projeto coletivo Pensando no povo Aqui onde essa história circulando Gosta de A ou de B Aqui tem que pensar Numa proposta positiva E eu desafio Aos que hoje Estão aqui querendo Desfamar o nome de Dito Baracho Que ele me aplaudiu Quando eu construí o centro Municipal de eventos Ele diz parabéns Quando você tem esse espaço Para a festa Essa praça Se a gente passar aqui Falando de obras E ações de o prefeito Dito Baracho Passa de quatrocentas Em quatro anos E não é conversinha de esquina não São números reais Que só não tem Quem não quer ver E sério ele não é Agora a questão de não querer ver Não querer ter humildade E dizer Alto do Rodrigo Está no caminho certo Alto do Rodrigo Está com a mão Já estão também fora Então Acreditando Nessa proposta Nesse projeto Nixon está aqui Desde o primeiro momento Está olhando para vocês Para dizer Para sapuca Abelardo Neto Que eu assumo Esse compromisso Que Abelardo Neto Inare a minha continuidade É a continuidade De Abelardo É a continuidade De todos nós Aqui com esses projetos E digo a gente E digo a você Que está na calçada Que está na sua casa Que está nos ouvindo Se ainda resta alguma dúvida Mas Nixon não é você Nixon não é Abelardo Nixon não é Suzana Não, não é Geraldo Magela Nixon está logo cedo Na feira E na prefeitura Na segunda Para ainda assumir compromisso Para dizer a vocês Que eu estou apostando Nesse projeto Apostando em Abelardo Neto e Naira E quem assume O compromisso está aqui Vamos sentar E vamos assumir E ter uma olhada no olho E dizer isso Se não fizer o culpado É você Filho de uma égua Estou dentro Misturado Como todos aqui falam Não vamos alongar O tempo já cansou vocês mais Mas eu digo a vocês Isso é só o início De um projeto O nosso projeto é honra E quero sim Que vocês continuem dizendo Falta isso Falta aquilo Porque povo acomodado É povo burro E o povo é outro brincão É burro Tem que cobrar sim Precisamos melhorar Na saúde Precisamos melhorar Na educação Precisamos fazer mais obra Precisamos sempre mais Porque o povo De outro Rodrigues É Forte E sábio Então irmãos Assuma Esse compromisso Com o Dixon Baracho Pegue nessa mão E diga Acreditando na palavra Que tinha Néo Eu acredito na palavra Dixon Baracho E Abelardo Neto É um presente A partir de janeiro Que Deus De novo De outro Rodrigues De Deus